tá aí guerreiros famoso sofreu em esse aqui é famoso começando a querer vermelhar um pouquinho já filhotão em o máximo que tem três meses de vida só de gaiola tem um mês um mês um pouco de gaiola deve ter um mês e dez dias de gaiola foi pego filhotão amarelo começou a vermelhar um pouquinho já dando uma vitamina boa ele tá aí ó não tem cara marcado só tem um machucadinho na cabeça dele ele tá no viveiro lá no interior tá no viveiro que eu vou machucando ali ó agarrou a cabeça na tela lá acho que machucou um pouquinho a cabeça ali ó na cabeça ali mas a cara dele não tem marcado não só a cabeça está saindo da sala já também já sarou só soltar casquinha a casquinha a filé 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 bonito também aqui ó não tá revolvando se matar não tá na capa deixe na capa só a frente aberta bota uma camisa velha em volta como sempre repito aí passarinho da nativos a ração de lá que comer nativos é de bananinha cheirosinho todo mundo conhece nativos acho que é possível né nativos é uma das mais famosas que tem no mercado aí tá aí bonitão hoje luxo filó de novo revoado cantando já só que tem um cara que fora dele na capa fica de boa bota na capa assim ó chamar de alerta até o chamado de alerta dele é bonito olha isso aí ó isso aí né a gente acha que é canto não canto é um chamado de alerta é um alerta dele tá vendo mas ele já tá cantando já deixa aqui fora uma vez que eu tinha aqui isolado né canta só isolado escondido né lindo demais ó ó até chamar dele de alerta é bonito um show só chamar dele já tá bom já nem cantar só chamar de alerta é bonita quando canto então é bonito ainda canto é bonito original que o leite é um luxo